Como cantar os santos nomes abandonando as ofensas? O Shasta explica os 10 tipos de Nama parada. Abandonando essas 10 ofensas, a gente deve cantar os santos nomes. Cantando o santo nome? Primeiro, o espelho do coração vai ficar limpo. Que nem no espelho, quando tem sujeira no espelho você não consegue ver seu reflexo. Então, da mesma forma, a alma condicionada está desde o tempo ilimitado, sofrendo nesse maia samsara, vagando no mundo material. Como fruto disso, eles têm vários tipos de mais impressões no coração da alma condicionada. Então, luxúria, raiva. Várias coisas ruins de muitas vidas. De alguma forma, como é o resultado do Sukriti, a alma vem perto do Sado. E ao ouvir harikata da boca de lotus do Sado, o pessoal vai desenvolver fé, surada em Deus. Isso se chama primeiro low kick, surada, fé mundona. Primeiro qual, surada? Low kick. Low kick. É fé mundona. Depois, pouco a pouco, para Marte e Kishrado. E através de associação com o Sado, você vai desenvolvendo uma fé firme nas palavras de Sado Guri Vaishnava. Com essa fé firme, quando você canta os santos nomes e serve, assim, pouco a pouco, todas essas sujeiras que estão no seu coração vão sair. Pouco a pouco, isso vai sair. Então, a primeira surada que surge, qual é? Desculpa, não é a primeira, mas assim, qual surada que você tem que ter? É a Tante Gishrada, fé inabalável. Quando você tiver isso, a fé inabalável, aí o espelho do seu coração vai ser realmente limpo. Quanto mais você ouvir da boca de lotus do Sado, harikata com fé mesmo. Depois disso, você canta os santos nomes, harinam kirtan. Então, pouco a pouco, todos esses anartas... Anarta é o quê? Essa poeira que está no espelho. São os anartas. Tudo isso, pouco a pouco? Passo a passo, eles vão embora. Então, primeiro... Depois... Está falando sobre o primeiro verso do Chikshasta. Através do Santo Nome, esse fogo da existência material, a gente está pegando fogo. Que nem quando chove, o fogo da existência material, um fogo acaba. Então, da mesma forma, esse fogo da existência material vai acabar. Vocês lembram o que é babo? Eu falei para vocês. É ficar repetidas vezes na cena e morrendo nesse mundo material. Isso é babo. Amém. Terceiro benefício é cantar o santo nome? Da mesma forma que quando a lua nasce, com seus raios, a lua dá refrescância para a mente e para o coração de todos. Essa refrescância, tranquilidade. E você fica com desejo no coração para uma coisa xreia, para o benefício supremo. Tem duas coisas, xreia e preia. Qual que é melhor, xreia ou preia? Fala. Xreia é melhor. Os carmes não entendem isso. Eles não entendem esse conceito sutil dos gouria-vaix-navas, os carmes. As pessoas não sabem o que é xreia nem o que é preia. A diferença. O que é preia? Tudo que a gente gosta nesse mundo. Chama-se preia. Dormir, comer, beber, sua família, mãe, filha, amigos, pais, irmãos. A gente gosta. Shreia significa a coisa mais superior. É o que? É o que? Bhagavat Prem. Esse amor por Deus é Shreia. Então, através do Nama Sankirtana. A gente vai em direção ao Shreia Vastu, que é a mais superior. E como a gente pode alcançar Bhakta e Prema? Pouco a pouco, Ghen e Vairag, conhecimento e renúncia, vão vir para o coração. Entende? O que é o Ghen? O conhecimento. Eu não sou esse corpo. Eu sou a alma. Então, três tipos de conhecimento. Tato Padarta Ghen, Tom Padarta Ghen, Diva Brahma Ika Ghen. Tato Padarta Ghen é conhecimento sobre Deus. Bhagavat Tata Ghen. Tom Padarta Ghen é conhecimento sobre a alma. Você buscar saber sobre a sua própria alma. Depois, quarto, Vida Vado Rudi, Vanam. Ou seja, o Harinama é como a esposa do conhecimento. Na verdade... Vado é comparado com o quê? Sorupa Shakti. A esposa. Vado é comparado com Sorupa Shakti. Enquanto a alma não tiver manifestado Sorupa Shakti em seu coração, então a alma não vai conseguir fazer Bhajan. Sorupa Shakti, Bhakti. Então, Vida Vado, Diva, não? O que eu falei? Através de Sorupa Shakti a gente pode alcançar Bhakti. Tentem compreender. Então, Vida... Conhecimento, né? Aí tem logo dois, né? Vida e a Vida. Conhecimento e ignorância. A palavra Vida significa saber. Então, existe o conhecimento desse mundo material. Isso é Jara Vida. Ciência material. A gente chama de ciência material. Matemática, física, química. Isso chama-se Padarta Vigyan. Ou assuntos da ciência. Ciência. Então, isso é tudo conhecimento material. Outro conhecimento é o Paramartic. É o espiritual. É a ciência espiritual. Isso é chamado de Atma Vida. Conhecimento sobre a alma. Primeiro, Brahma Vidya. Depois disso, Atma Vida. Isso é chamado de Para-Vida. É o conhecimento superior. O que é Brahma Vidya? Conhecimento sobre Brahma. É você saber sobre a refugência do Senhor. Os Ghenes, eles, por exemplo, veem que esse mundo é sofrido e querem ir em direção à refugência de Deus. Então, eles querem meditar na refugência. Então, isso é o Brahma Ghen. O conhecimento sobre Brahma. Como, por exemplo, os quatro Kumaras. Eles estavam fazendo isso. Então, existiam o Nirvishesh Brahma e o Sarvishesh Brahma. Especialmente os Shankarvades. Seguem Shankaracharya. Eles acreditam no Nirvishesh Brahma. Ou seja, acham que a refugência de Deus é só luz. Não tem forma. Não tem nada de qualidade. Deus não tem qualidade. E eles meditam nessa luz. Agora, Savishesh Brahma. É Bhagavan. É você meditar. Savishesh Brahma. É você meditar na refugência. Mas sabendo que essa refugência vem de Deus, da forma dele, entendeu? Então, é diferente. Primeiro, os quatro Kumaras. Eles meditavam no Savishesh Brahma e não no Nirvishesh. Ou seja, eles acreditavam que a refugência vinha da forma de Deus. Eles acreditavam em Deus. Mas queriam se fundir na refugência. Já que em Nirvishesh Brahma, eles não acreditam na forma de Deus. São tipo o pessoal de Shankaracharya. Eles só querem se fundir na luz. Mas o que é o Jyoti? A luz. Eles falam assim, a Nirvishesh Brahma. Tipo, não tem nem como explicar. Por exemplo, você está em pé na estação de trem. Aí você vê uma luz de longe. Essa luz é do trem. Que está vindo. Aí você não... Não está levando em consideração o trem. Só quer pensar na luz do farol do trem. Agora os Paramatma Vadis, outro tipo de pessoa, eles são um pouquinho mais superior. O trem está vindo. Quando o trem chega perto, eles veem a forma do trem de longe. Mas eles não veem o trem completamente. Quantos vagões, quantas pessoas sentadas. Onde as pessoas estão indo e vindo. De onde para onde. Agora o terceiro tipo de gente são os devotos. Através de Bhakti, eles conhecem completamente o trem. Por exemplo, nesse exemplo, né? Quando o trem chega na estação, você fica lá e você consegue ver certinho, né? A placa do trem. De onde o trem está vindo, para onde o trem está indo. Se você espera o trem chegar na plataforma. Quantos vagões. Quantos assentos. Está tudo escrito no trem. Você vai identificar totalmente o trem. Nesse caso. Então, Brahma Gheni, primeiro tipo. Segundo Paramatma Vadis. Como o Bhagavatam explica nesse verso. Um Bhagavan. De acordo com a pessoa, Deus vai manifestar a sua forma de acordo. Por exemplo. Para os Brahma Vades, Deus se manifesta como essa luz. Jyotir. Jyotir moe é Brahma. Como é Brahma, cheio de luz. Deus é a sua luz. Então, a gente estava falando, primeiro, sobre Brahma Gheni. Os Brahma Gheni, com o seu sadhana severo. Eles querem controlar os sentidos. Quando tem algum sofrimento, alguma tristeza, o coração não se altera. A pessoa não fica perturbada. Quem tem Brahma Gheni? Na felicidade também. Ele não se altera. Ele não tem desejo por nada. Não tem desejo. Ele não tem desejo de desfrutar de nada. Também ele não tem apego por nada. Não tem medo nem raiva. Pouco a pouco depois, tendo associação com os devotos. A pessoa vai saber sobre Bhagavat Tata Gheni. Sobre Deus. Então, aí vem esses dois conhecimentos. Tata Padarta Gheni e Tom Padarta Gheni. Saber sobre Deus e saber sobre a alma. Quem é Bhagavan? Como que é a forma dele? Então, você pensar nisso. Refletir. Sobre isso. Quem é Deus? Como que é a forma dele? Onde ele mora? Onde ele mora? O que ele faz? Pensando nisso. Pensando nisso. Isso é Tata Padarta Gheni. Você adentrar conhecimento sobre Deus. Bhagavat Tata Gheni. Agora, Tom Padarta Gheni. É você saber sobre a alma. Quem sou eu? O que é a alma? Onde a alma vive? O que faz? Qual a natureza da alma? Você pensar nisso. Que é realizar a alma. Para realizar a alma ou saber sobre Deus, você precisa disso, então. Dá os santos nomes. Dá os santos nomes. A vida. Essa vida aqui é em Sorupa Shakti. É Bhakti. Pouco a pouco, essa Sorupa Shakti vai surgindo no nosso coração. Quando a gente passa do estágio, de estrada, está do Sanga, Bajaná Kriá, etc. Até Bava e Prema. Então, começa onde? Tudo acontece pela misericórdia de Shimaterad, que é Sorupa Shakti. E aí? Desculpa, essa estrada surge no nosso coração. Se a gente não tiver misericórdia de Shimaterad, nem estrada vai surgir no nosso coração. Qual tipo de estrada? Para Martek. E eu ainda falei especialmente a Icantik Shrad. Ela foi inabalável. É fé que é inquebrantável. Na verdade, tudo isso se manifesta pela misericórdia de Shimaterad, que é o nosso coração. O que eu falei? É isso aí? Eu já tenho que irать. Sorupa Shakti Sarfini, e Mata Yeradka. Eu já tenho que ir emabalável. Eu não estou apontada. Eu já tenho que ir emabalável. O que é o que é o que é o que é? O que é Bhakti? As atividades, Sorupachakti, Sorupini, Shirmati, Radhika. Vado, então, está se referindo a Sorupachakti, Sorupini, Shirmati, Radhika. Está se referindo a ela. Quando fala vida, é Vado, Diva, não. Como essa Bhakti pode surgir no nosso coração? Entende? Então, esse foi o quarto resultado de se cantar o Mahamantra. São os nomes. Vida é Vado, Diva, não. Vado se refere a Sorupachakti, Sorupini, Shirmati, Radhika. Pela misericórdia dela, Bhakti, Deva, vai se manifestar no nosso coração. Quando o conhecimento material for embora, o conhecimento transcendental vai surgir. Através de Nama Sankirtana. Para, Bhakti, vai se manifestar no nosso coração. Quanto mais a gente cantar o santo nome, tudo isso, Sadhu Sangha, Shrata, é tudo Bhakti já, entendeu? Quem que é a Diva do Swarupa? Vida de Krishna. Vida de Krishna é Shirmati Radhika. Quem que é a alma de Krishna? Radha. Muito profundo esse assunto. De Vado, Diva, não. Obrigada, gente. Foi só um ventinho que passou, não estou resfriada, não. Então, esse conhecimento para a vida, conhecimento transcendental. Quando esse conhecimento transcendental surgir, ou seja, Shuddha Bhakti, quando Shuddha Bhakti aparecer, surgir, passo a passo, pouco a pouco, você vai indo em direção a Deus. Quando o Bhakti surge, quando o Bhakti surge, naturalmente você fica fixo nos pés de Krishna, sua mente. Mas, quando o Bhakti surge, três sintomas a gente vê. Lembra quais são? Fala. Bhakti Pareshanubhavu. Virag tenantra. Que nem quando a gente come, está com fome e come. Cada mordida de comida que a gente come, bocanhada, a gente fica com menos fome. E fica mais forte também. Mais saudável, né? Fica saudável e fica satisfeito. Aí você pensa assim, aí hoje come bem, come bem hoje, come bem. Ou seja, quando a sua fome acaba, você fica com força também no corpo, quando você cada mordida. Terceiro, o que eu falei? Fica satisfeito. A cada mordida de comida que você come, a cada abocanhada. Então você fica satisfeito, fica mais saudável e fica sem fome. Então Bhakti significa Seva Vrita. Seva. Então quando você tiver Bhakti, o que vai acontecer? Você vai ter Seva Vrita. Tendência de servir, Guru, Vaisnava e Bhagavan. Outra coisa, você vai ter Anubuti. Realização espiritual também. Realizar Deus. Virag tenantra. Você vai ser desapegado das coisas materiais. Você? Não vai ter interesse nas coisas materiais. Quanto mais. Desculpa, eu perdi o início da frase. Então essas três coisas surgiam ao mesmo tempo. Tipo um triângulo. Sabe, a gente faz com três linhas, a gente faz um triângulo. Quantas linhas no triângulo? Cinco? São tributes. Eu acho que tributes deve ser o nome de triângulo em Sancho, sei lá, tributes. Que é tipo isso, é três linhas. tributes. Então assim. Então Bhakta é a primeira linha. Pareixa no Bhava, ou seja, você realizar Deus. Pareixa no Bhava. É a segunda linha. Terceira linha do triângulo. Renúncia. Vairaga. Desapego das coisas materiais. Pouco a pouco, pouco. Mas isso não vai ser num dia só, não. Essa renúncia. Entendeu? É pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco. Você vai se desapegar das coisas materiais. Vai diminuir. Um dia, você vai abandonar a maia. Na verdade, automaticamente essa maia vai te deixar também. Que nem quando a cobra, ela deixa a sua pele velha. A troca de pele, né? Então da mesma forma. Vai ser assim. Você nem vai perceber quando que... Quando você deixou seu corpo para trás. Nem vai perceber. Não vai sentir nada. Não vai doer. Então da mesma forma. Por praticar Bhakti. Shravana Kirtan e tal. Isso é Bhakti. Você está ouvindo Harikata. Isso é o quê? É Bhakti direta. É uma conexão entre Bhagavan e sua alma. É uma conexão. Quanto mais o sol vem, mais a escuridão vai embora. Você tem uma janela na sua casa, uma fresta. Você tem as frestas. Quando o raio do sol entra, a escuridão vai embora. A escuridão vai embora automaticamente. Então os raios do sol são comparáveis ao Bhakti. No coração do Sadaq. Quando o Bhakti surge, naturalmente, toda a escuridão, a escuridão vai embora. Porque o sol e a escuridão não permanecem no mesmo lugar. Os raios do sol e a escuridão não podem ficar, coexistir. Um vai embora, né? A escuridão vai embora. Então, pela misericórdia de Shema Tirádica, de Sua Rupa Shakti, Bhakti Devi vai surgir no coração. Bhakti Devi. A partir de estirada, pouco a pouco, passo a passo, vai aí desenvolver. Então, Shada, Salusanga, Bhakti Nakaryana, Tanivrita, Nishtaruti Ashak, e no final, Bhava e Prima. Quando a Paravida vier ao conhecimento transcendental, naturalmente, Jara Vida, o conhecimento material vai embora. Na verdade, Krishna Nama é a Vida Vado Diva Nama, é a Vida do conhecimento transcendental, ou da esposa do conhecimento transcendental. E aí, quanto mais você cantar o Santo Nome, mais o seu coração vai ficar estável, ou calmo. Porque Santo Nome faz tudo, resolve tudo. Santo Nome é Bhagavata Swarup, é a forma do Senhor. Vado significa o quê? Vado. Vado. Significa, lembra que eu... Putra Vado, a esposa do seu filho vai chamar-se... Putra Vado, Nora. Já pra sua esposa, você vai chamar ela só de Vado, esposa. Então, como é que você chama a sua Nora? Putra Vado. Ou seja, ela é a esposa do seu filho. Putra Vado. Putra filho, Vado, esposa. Muito simples. Então, eu tô falando... Quando você é um Brahmachari, sua mente fica inquieta. Vou pra lá, vou pra cá. Faço isso aqui, vou ficar agitado. Você pensa, às vezes vou... vou virar um sado. Às vezes você pensa, vou virar um Gryastha, quando você é Brahmachari. Fica agitada a mente. Então, na vida de Brahmachari, tem essa aí, a volúvel, ó, volubilidade, sei lá, volatil, volatil, volúvel. Às vezes você pensa, vou me casar? Às vezes você pensa, não. Eu vou ficar renunciado. Né? Depois, quando você se casa, aí sua mente não fica inquieta. Né? Entende? Mas, no estado de Brahmachari, a mente não fica controlada. não acontece isso? Compara antes de casar, depois de casar. Tenta ver o estado mental que você tinha antes e depois do casamento. Você já se casou? Alguma vez, segurou assim. Já se casou alguma vez? Ele perguntou assim. Quando você é Brahmachari, você pensa. Minha vida vai ser muito seca. Sem raça. Niraça. Sem raça. Então, vou me casar. Até o Jeva Dharma me explica isso. No Jeva Dharma, tinha o Vijay Kumara e o... Brajnath. Eles faziam Bajan. Mas, às vezes, a mente pensava essas coisas. É. É isso? Ah, se eu ficar renunciado, minha vida vai ser seca. Vida vai ser seca. É. Não é mesmo? Portanto, às vezes, eles pensavam assim. Eu vou me casar. Depois pensaram, não, não vou me casar, não. Vou ficar renunciado. isso é o Biura Bikalpa. É um dos estágios de Anistita Bajan, do Bajan instável. Lembra? São seis estágios. Lembra que eu falei para vocês? Primeiro, Utsahamain. É o falso entusiasmo. Depois, Ganatarala, que é o grosso e fino. Ou seja, a prática, às vezes, faz muito, às vezes faz pouco na prática. Entendeu? Terceiro estágio. Desculpa, segundo, voltando, Ganatarala. Às vezes, você faz muito sadhana, às vezes pouco. Esse é o Ganatarala. É o grosso e fino. Às vezes, você canta sessenta e quatro voltas. Às vezes, quatro. Então, seu sadhana é assim, a pendal. Altos e baixos. Terceiro, Burabikalpa. É o estágio da indecisão. O que fazer? Como? O que fazer e como fazer? O que eu devo fazer? Ou seja, em que ashram eu devo fazer badni sadhana? Em qual ashram? Entendeu? Se eu ficar com o brahmachari e fizer sadhana ou sannyasi, ou... Então, são grihasta e... Então, a mente fica nesse kalpa bikalpa, nessa... Decide, depois de... Não segue mais, não... Fica na dúvida e volta atrás na decisão. A mente fica... Isso chama-se burabikalpa. Estágio da indecisão. Quarto, Niyamaksham. Ou seja, você não consegue seguir as regras e regulações todas. Incapaz de manter todas as regras e restrições das escrituras. Isso se chama Niyamaksham. Então, a pessoa pensa, a partir de hoje, todo dia, eu vou cantar 64 voltas de Santo Nome. Todo dia, eu vou ler o Bhagavatam. Todo dia, eu vou tomar banho nos chios sagrados. A pessoa faz várias regras. Mas se a saúde fica um pouco ruim, o corpo não fica bom. A pessoa fez suas regras, seus votos. Aí não consegue seguir. Não consegue seguir as regras. Isso se chama Niyamaksham. Quinto, Vishaya Sangara. Lutando para não desfrutar dos sentidos. Lutando para não desfrutar. Sangarshan é uma luta mesmo. É uma luta com a sua própria mente. Às vezes, você pensa, vou dar uma desfrutadinha. Às vezes, pensa, não, não, não. Isso não é bom, não é bom fazer isso. Então, a mente fica nessa decisão. Às vezes, fica louco no desfrute. Às vezes, você fica longe do desfrute. Então, é uma sangarshan, é uma luta mesmo. Então, isso é um estágio do Anistitabha. Chama-se Vishaya Sangara. É uma luta. Sexto, Tarangarangini. Dançando nas ondas da fama, da honra, do prestígio. da reputação. Você mergulha no Lava Pud para testar. Se você fizer um pouquinho de nada de Bhakti, você vai, com certeza, obter reconhecimento, honra, prestígio, mesmo que você não queira. Entende? Por exemplo, se você dá faz um pouquinho de renúncia, todo mundo já começa a falar, nossa, ele é um grande devoto, fica só na dele, fazendo bad, ele não come, não fala. Você vai na hora de ganhar reconhecimento, fama e honra. Todo mundo vai te oferecer frutas, suco. então essa renúncia, na verdade, gerou um pratista em você. Ou seja, de uma forma reputação vai vir aí uma... vem. Por que você tomou o sanyasa? se você tomar sanyasa, as pessoas já ficam falando, ó, você é um sanyasa, todo mundo vai tocar nos seus pés, não vai? Você nem sabe direito quem é ser um sanyasa? você casou três vezes, teve vários filhos, agora tomou sanyasa. Tem gente que é assim. Mas todo mundo falava, você é uma ratma, uma grande alma. Então a pessoa vai receber pratista essa fama, essa honra. sepratista vai vir automaticamente. Quer você queira, quer você não queira. Entende? Eu sou um pandita, um estudado, um estudioso, um conhecedor. Quando alguém presta referência, eu já levanto a mão dando a bênção. Te dou minhas bênçãos. não é? tenta ver. Quando alguém se der, você não pede Não é? Não é? Não é? Não. Não é? Não é? Não é? Não. te entender. Ah, você pensar, eu sou o melhor. Tem esse verso aí também do Kirtan? Você pensa assim, eu sou superior? Então, deem meu tista praçada pra todo mundo. Ou seja, reche da minha comida. Por isso que eu digo que não é bom distribuir. Deixa aí, quem quiser, quem tem fé vem. Mas os devotos pegam e ficam distribuindo. Dando misericórdia pra todo mundo. Se a pessoa tem fé, deixa a pessoa ir pegar. O remanente do... Se a pessoa tem fé firme, ela vai pegar sozinha. Distribui? Não é bom. É da minha concepção. Tipo, distribui no sentido assim, as pessoas paradas, você vai até elas e distribui. Isso que ele tá falando. Lá em Matura eles fazem isso. Tipo, ah, eu sou superior, toma aqui o xemanente. Não. Na verdade, me dá no prato só o que eu posso comer. Bota comida demais. Eu não consigo comer. Se comer demais, também a barriga fica ruim. Então, tem que deixar no prato. Ah, é que eu deixo os sévacas, os sévacas vão distribuir pra todo mundo que tá lá. Isso não é bom. Não é certo. O Grosevão não falou eu, né? Mas ele só falou assim, no impessoal a frase. Eu sou superior, aceite o meu xemanente. Isso não está certo. Entende? Se não, você vai ficar com esse laba puja pratista. Eu sou superior. Na verdade, o tista é o que? O remanente? Bhagavata Kathamritam. Você não quer ouvir? Ou seja, o remanente do Harikata. Você quer tomar qual autista? Qual o remanente? Da praçada, né? Não. Bhagavata Katha autista. O remanente do Harikata. Desculpa, entendeu? Pelo remanente do Harikata, você vai obter potência. Entendeu o que eu falei? Essa é a especialidade. Então, você pensar. Eu sou superior. Na verdade, você vai pensar assim, quem realmente faz badina? Todo mundo faz badina, menos eu. Por que as pessoas estão levando meus autistas? Meus remanentes? Porque se você der o remanente seu pra uma pessoa, a natureza... Peraí. Tá, entendi. Se você tomar o remanente de alguém, você vai ficar com a natureza mesma da pessoa. Se você comer o arroz de alguém, ou o grão, a comida de alguém... De a esse ano, é esse emano. De acordo com o arroz, igualmente. Arroz, não. Tipo assim, a comida preparada, a mente fica igual. Quem falou? Bishma Ptamaha falou. Bishma Ptamaha disse. Dropade disse. Dropade falou. Quando tiraram a minha roupa, você estava lá. Que não queriam tirar a minha roupa. E você... Não falou nada contra. Nenhuma alegação. Você podia ter falado um duro jodano, stupid nonsense. Dropade falou pra Bishma. Você podia ter falado um duro jodano, stupid nonsense. Mas você nem falou nada lá na assembleia. Ditarashtra não falou nada. Bishma Ptamaha também não falou nada naquela assembleia. Então, Dropade disse. Bishma Ptamaha, você está dando lindas instruções agora. Muito bom. Mas antes, por que você não deu todas essas instruções quando tentaram me tirar a roupa em público? Você é o mais superior entre nós. Bishma Ptamaha. Ele podia ter falado pelo menos alguma coisa. Oh, seu perverso duro jodano. Não é certo fazer isso. Podia ter falado. Podia ter falado alguma coisa contra. Mas Bishma... Só olhou pra baixo. Bishma Ptamaha só olhou pra baixo. Então, Dropade falou. Por que você não falou nada nessas boas instruções lá naquela hora, hein? A Bishma Ptamaha respondeu o quê? Dropade. Você está certa. É porque... Eu estava o quê? Comendo a comida do Duryodhana. E por isso a minha inteligência ficou assim. Estão de acordo com a comida igualmente. Esse verso fica claro, né? Bishair, se a gente come comida de materialistas, nossa mente fica contaminada, a gente não consegue se lembrar de Krishna. Esse verso explica. Bishma Ptamaha disse, olha. Eu estou agora deitado na cama de flechas que a Arjuna fez pra mim. Todo o sangue do meu corpo, o sangue feito pela comida materialista que Duryodhana me deu, foi drenado do meu corpo. Agora eu estou puro. Então, por isso que agora eu estou dando essas boas instruções. seis sintomas de Anisthita Bhajan. Então, Laba Puja Pratista vem e contamina o coração. Dasa Goswami escreveu no Manasikshan. Pratista vem e contamina o coração, assim. Esse pratista Desejo por orgulho vem e contamina o coração. Polui o coração. Eu sou um sado tão elevado. Qual é o maior remanente de praçada? É o Bhagavad Gata. Tipo, Harikata. Ouvir Harikata, cantar os santos nomes. Isso você tem que aceitar. Agora, qual o benefício de ficar correndo atrás da raça-gula no prato? Então, quinto, Anandambudhi Vardanam. Essas ondas do oceano da bem-aventurança. Que nem as ondas aumentam o mar. Cantando o santo nome, essas ondas da bem-aventurança vão vir. Quanto mais o coração for puro, mais você vai sentir esses estímulos da bem-aventurança em você. Está chovendo? Anandambudhi significa oceano. Anandambudhi significa oceano. Cantando o santo nome? Esse vai ser tão lindo. É. Se abrigando unidirecionadamente no Senhor, o devoto se abrigando o santo nome e mergulha no oceano da bem-aventurança. E todos os seus desejos materiais naturalmente desaparecem. Como é que é o Bhagavad Gata? Incrível. Cantar os nomes auspiciosos do Senhor. Cantar e entrar nesse oceano da bem-aventurança. Anandasamudra Magna. Quanta bem-aventurança. Ouvi o Harikata do Senhor cantar, se lembrar. Você mergulha nisso. Então, se foi o quinto ou o sexto, Pratipadam Purnamita Sodanam. A cada passo, está saboreando o néctar completo. Ouvindo o santo dos nomes, essa ananda vai vir no seu coração. Qual o sintoma? Arrepios, choro, trêmulo. Você vai tremer, chorar, arrepiado. Esse arrepio vai acontecer automaticamente. Esses sintomas vão aparecer. Gromantia, arrepio, choro, tremer. Aí você vai ficar por aí cantando os santos nomes. sétimo resultado. Através de Nama Sankirtana. você dá um mergulho, mergulho no oceano da Bem-aventurança de Prima. Que nem um cisne, ele mergulha no mar. Depois ele vem para a superfície, ele mergulha de novo. Ou seja, às vezes, separação, às vezes encontro. Então, às vezes, você pensando nos passatempos do encontro, às vezes nos passatempos da separação. E automaticamente, esses passatempos vão surgir no seu coração. Entende? Você está, tipo, tomando um banho completo, um mergulho. que lindo. Através de Nama Sankirtana. Você vai mergulhar nesse oceano da Bem-aventurança. Você mergulha totalmente. Cantando os santos nomes do Senhor. Cantando os santos nomes nectários do Senhor. Então, você cantando esses doces nomes, você dança. Fica totalmente louco nisso, e mergulhando nisso. Na verdade, você está adentrando a Lila. Aí, onze rumores e cinco estádios vão vir para o seu coração. Você vai ter a realização da sua forma espiritual. Os passatempos, o seu serviço que você faz para Krishna, o melhor serviço, sua forma, seu nome, como você é. Tudo isso vai surgir. E cadastra babos, onze rumores. E os cinco estádios. Todos esses estádios vão vir. O Jai Vadari me explica. Tudo isso é muito bonito. Enquanto você não realizar a sua forma espiritual, você não consegue ter realmente a realização. Mas quando você realizar a sua forma, aí, é o Ananda Samudra Magna. É mergulhar no oceano da bem-aventurança. Cantando o santo nome. Vagando por aí, cantando os santos nomes. Como Nara Darishi. Como Nara Darishi. Fica com a sua vina e vai para todos os lugares glorificando os passatempos. Então, assim, um sádaka. Cantando o santo nome. Fica com todas essas realizações. Absorto no oceano da bem-aventurança. Que tão bonito tudo isso. Incita. Gras. Sebe com todas elas. Ganada. Agora können. Ganada. fuck. Senada. Sebe com todas essas realizações. Sabe com aærmarence. Estou nesse estágio de Sarva Atma Sanapanam O coração está totalmente limpo Livre de desejos materiais Aí você sente a bem-venturança de Sérvisha Materádica e Krishna como uma manjeri Os adoita vadis fazem o que? Querem se fundir em Brahma Querem saborear a Brahma Ananda Mas quando você realiza a sua Swarupa, essa Brahma Ananda É muito insignificante Sabe aquele... Sabe o vagalume? Sabe o vagalume? O Gurudeva está falando que o vagalume está escrevendo o vagalume com a luz azul É um insetinho que ilumina a noite às vezes e tem a luzinha azul Uma luzinha azul Então essa Brahma Ananda, bem-venturança de Brahma É como se fosse essa luzinha do vagalume E Brahma Ananda Um oceano de bem-venturança Gigantesco Diante de Brahma Ananda, Brahma Ananda é um... Um... Luzinha de vagalume Imagina a luz de um sol gigantesco Com a luzinha de um vagalume Então essa luz de Brahma Ananda Diante de Brahma Ananda A felicidade de Brahma É como se fosse a luzinha de um vagalume Comparado ao sol de Brahma Ananda Então que comparação, né? Obter o serviço de servo de Shri Matirádica Virar uma saque E servir ao casal divino como uma serva de Shri Matirádica Então a condição do Mandiribaba E absorvendo no Seva Essa é a contribuição especial do Sr. Chichitani Mahaprabhu Nenhum outro achari Tinha falado sobre esse bhava Mas o Mahaprabhu No primeiro verso do Shri Shastakam Ele está indicando isso Sobre esse oceano da bem-aventurança Então diante da Prema Ananda Do sol da Prema Ananda Brahma Ananda é como? O que eu falei? Um vagalumezinho Prema Ananda é o sol refugente Então se esse sol de Prema aparecer no coração de alguém A pessoa mergulha no oceano da bem-aventurança Aqui o Gurudeva escreveu Nesse estágio O coração está tão limpo Que a pessoa obtenha essa bem-aventurança de servir o casal divino Tanta bem-aventurança no serviço Narutama das Takura escreveu o quê? Amém. Que linda. Essa música mostra o serviço máximo, que é o das manjeris. Mahaprabhu? Antes de Mahaprabhu, ninguém falou sobre isso. Ninguém falou sobre esse serviço das manjeris. As pessoas falaram só sobre Sakibhava. Como Vidyapa de Chandidas falaram sobre Sakibhava. Mas a misericórdia de Mahaprabhu caiu em Rupa Goswami. Rupa Goswami recebeu a misericórdia de Mahaprabhu. E através de seus livros, como Vidagda Madhav, Lalita Madhav, Jolani Lamani. Ele mostrou esse máximo, que é o manjeri bava. Como a gente pode servir? Serviço em manjeri bava. Então, antes de Mahaprabhu, quem veio, né, não falou sobre manjeri bava. Deixa eu ver o que você está dizendo. Krishna, você não sabe esse... O que eu sinto, essa dor que eu sinto pelo prema, você não sente. Você não sabe, desculpa. Você toca essa sua flauta? Foge. E a gente fica sofrendo por você. Agonizando. Que nem quando o caçador, ele perfura o veado. E o caçador fica feliz. Mas o veado fica sofrendo, agonizando, até morrer. A gente está nesse estágio. O que que é prema? Você não sabe realmente o que que é prema. Ó, Krishna, então na próxima vida... Eu vou virar Krishna. E você vai virar Arada. Eu vou virar Krishna. E eu vou tocar flauta. E eu vou tocar flauta. Eu vou te atrair. Depois... Vou desaparecer. E aí? Você agora está fazendo a gente sofrer tanto, né? Esse queimação que a gente sente com... Com esse prema... Dói tanto, prema. Dói tanto. É tipo um veneno que dói. Tipo um calor. Esse calor de prema, você não sabe. A gente sofre muito. Ximaterada que está dizendo. Então, na próxima vida, quando você estiver indo no Djamuna, pegar água... Aí eu, que você é Krishna, eu vou ficar embaixo de uma árvore Kadamba... Vou ficar tribanga, curvado em três partes e vou tocar flauta. Aí você vai entender o que que é isso que eu sinto. O que que é esse prema? Cada que está dizendo isso. Convidar para Dichandidas em seus kirtans. Eles falam sobre essas coisas lindas. Mas sobre Manjari Bhavka, tá? Só nos livros dos Goswamis. Nossos Goswamis. Como os Laragunadas Goswami. Ou seja, o que está além disso até? Então, através do santo nome, a gente realiza tudo isso. O que significa Paricharika? É uma manjari de Ximateradka. No outro dia eu falei cinco Saki de Ximateradka. Cinco tipos de Saki. Saki, Nitesaki, Pranasaki, Prestasaki e Pranaprestasaki. Nitesaki, Pranasaki, São as Manjari Bhavas. Desculpa, tem Manjari Bhava. Tem Bhavula Sarata e são as manjaris. Elas têm Tatat Bhava e Chama aí. Todos os Bhavas de Shimateradka se refletem automaticamente nas manjaris. Então, dois tipos. Sambandhátmica e Kamátmica Bhakti. Kamátka Bhakti é dividido em mais duas partes. Sambog e Chama aí, Tatat Bhava e Chama aí. Então, primeiro o Sambandhátmica. Dasa Saki e Vatsalya. Especialmente em Bradha, né? Saki e Vatsalya. Isso é o quê? É baseado no sambandha, no relacionamento. O sambandhátmica. Primeiro o relacionamento, depois o serviço. Então, eles servem a Krishna de acordo com o sambandha. Por exemplo, Nanda e Jashoda servem a Krishna como? Através do relacionamento. Ele é meu filho. Então, primeiro o relacionamento e depois o seva. Isso se chama Sambandhátmica Bhakti. Isso se chama Sambandhátmica. Suba e Shidama também são assim. Krishna é meu amigo. Então, eles servem Krishna no humor de amizade. Saki é Bhava. Se a gente põe um pouco mais pra baixo. A gente vê que até em Dwaraka. Primeiro tem o relacionamento e depois elas servem. Tipo a chainha de Dwaraka. O primeiro tem o relacionamento. Krishna é meu marido. Aí elas servem. Mas em Kamatmica, primeiro é o prema. Desculpa. Primeiro é o serviço que tem. O prema é depois. Elas nem veem isso. Qual o relacionamento que elas têm com Krishna, elas não estão nem pensando nisso. Elas só querem saber como Krishna pode ficar feliz. Kamatmica. Kama, na verdade, você ainda fica o quê? O prema das gopes, isso é cama. É luxúria transcendental. E a luxúria transcendental das gopes é prema. Porque é transcendental. Então elas não têm nem um pouquinho de nada de desejo para a própria felicidade. Tudo é só para a felicidade de Krishna. Dia e noite, elas só querem a felicidade de Krishna. Elas nem pensam se elas são casadas com Krishna, casadas com outra pessoa, não é casada. Elas nem pensam nisso. Elas só querem saber como Krishna pode ser feliz. como aquele verso, que é o último verso do Gopigita. Então é depois esse Kamatmica se divide em dois. Sambhog e Tchamai. Por exemplo, Larita Vishaka, etc. Elas às vezes se encontram com Krishna de forma independente. Ou sozinhas. Isso é Sambhog e Tchamai. Depois, outro. É o Tatat. Babi Tchamai, que é Manjari Bava. Elas não querem se encontrar independente com Krishna. Nem sonho elas podem imaginar uma coisa dessas. De se encontrar com Krishna independentemente. As vezes Krishna quer cativar elas com as suas palavras doces. Mas elas não caem na lábia dele. As vezes até mesmo Shumatiradika. Tenta fazer com que essas saques eles se encontrem com Krishna. Mas essas saques não, as manjaras não querem se encontrar com Krishna sozinhas. de forma independente. De forma independente. Elas têm Aikantikiradanista. Nista indirecionada por Shumatiradika. A mente, a mente, corpo delas, fala tudo para Shumatiradika. Por isso que as manjaras elas têm Tatat Babi Tchamai. Tudo que a Shumatiradika sente com Krishna e tal, reflete no coração das manjaras. como no Vilapu Kusumandiri, primeiro verso, Aragunata Dasa já explica. Aragunata Dasa Goswami. Quando Krishna barra essa Shumatiradika? Isso se reflete nessas saques, manjaras. Krishna abraçou Shumatiradika. Essa felicidade e tudo mais desse abraço naturalmente se reflete nessas manjaras. Isso é muito confidencial. Antes de Mahaprabhu, grandes das Sikacharas vieram. Discutiram Nassatata e várias coisas. Vários Raskacharas vieram que estudavam Rasa Shastra Saita Dharpana e outros livros. Saita Dharpana e outros livros. Então, vários acharas tinham vindo antes de Mahaprabhu. Vários. Eles tinham discutido várias coisas sobre Rasa. Mahjirupagoswami Sauravodamodara 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 Araya Ramananda Todos os grandes pânitas ali presentes todos glorificavam Rupagoswami e Mahaprabhu Ficava absorto em barro. Aquele verso? Qual? que Rupagoswami escreveu? Na verdade, foi Sauravodamodara escreveu esse verso. Descrevendo a glória de Rupagoswami Priya Sauravodamodara 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 esse verso. Porque Rupagoswami foi o recipiente da misericórdia de Mahaprabhu. Então, através de Rupagoswami Mahaprabhu mostrou esse limite máximo do amor divino através de Rupagoswami. Não existe descrição além desse amor máximo que Rupagoswami descreveu. Por isso que Sauravodamodara era Rupagoswami glorificavam muito. E por isso que eles davam as bênçãos para Rupagoswami e falavam para todos. Todos abençoem Rupagoswami. para que ele possa glorificar mais ainda esse Rupagoswami. Para que ele possa glorificar mais ainda esse Rupagoswami. Rupagoswami ele manifestou ele manifestou esses livros. Por exemplo, Bhaktarassamita Sindhu e o Jalanilamani são Paribasic Grantas. O que é isso? É um livro tipo de gramática. É um livro de definições. Bhaktarassamita Sindhu e o Jalanilamani. como um dicionário. É um livro cheio de definições. e o Jalanilamani. são Paribasic Grantas. São livros de definições. Sabe o que é Paribasa? É uma definição. Que nem a gente ouve o que é um pronome o que é um substantivo. Tem toda uma definição. E com exemplos também a gente entende. com o Jalanilamani e o Bhaktarassamita Sindhu são livros de definições. Paribasic Grantas. Paribasic Grantas. Por exemplo, qual é a definição de Prima, de Bhakti? Não é o Bhaktarassamita Sindhu que deu a definição de Bhakti? Esse verso da Belashita Shunião está lá. Não estou lendo. Não estou lendo. Não estou lendo. Vamos perguntar. Qual é a definição de Bhakti? O Jalanilamani também dá a definição de Prima. E ainda com exemplos. Ele deu ainda exemplos sobre a definição. Então, esses dois livros são chamados de livros Paribasic. Ou seja, livros de definições. Mas já o Vidagdamadava e o Lalitamadava Ramsadut livros de Irupagoswami são tão lindos. E ele descreveu de forma tão lindos os bavos. as pessoas de Rassika leem esses livros. Se você não lê esses livros, né? Então, como obter esse máximo do serviço de Mandiribaba? e ele escreveu também um outro livro muito bonito. que ele mostrou de forma linda Mandiribaba nesse livro. Depois de Irupagoswami, quem veio diretamente com uma forma direta de Irupagoswami? Shilavishonata Chakravati Pada Segundo Corpo de Irupagoswami Segundo Corpo de Irupagoswami, quem? Bishonata Chakravati Pada Ele veio e explicou ainda de forma mais bonita os bavos de Irupagoswami. Bishonata Chakravati Pada Ele é o Dita Kaleva, o Segundo Corpo de Irupagoswami. Todos os livros de Bishonata Se você ler qualquer livro de Bishonata Chakravati Pada Primeiro ele glorifica Primeiro ele vai glorificar Irupagoswami Então os livros de Shilavishonata Chakravati Pada são muito lindos Para conhecer o Pagoswami a gente precisa ler os livros de Bishonata Chakravati Se a gente não ler os comentários e os livros de Bishonata Chakravati Pada a gente não vai conseguir entender sobre Irupagoswami Isso é verdade Se alguém quer realmente adentrar o Bava Madhuri entender o coração mordido por Irupagoswami como fazer? Através dos livros de Bishonata Chakravati Pada Que livros lindos Que lindo esses livros A descrição desses livros Bava Madhuri Então o Guru Deva falou Sarva Atma Sina Panam Ou seja explicação Você Sarva Atma Sina Panam Mergulhar na Bem-Venturança É você Totalmente destruído de desejos de fundir em Brahma e da própria felicidade As pessoas comuns não vão entender Mesmo quem lê Rinde não entende o que está escrito Porque é difícil de entender Tipo assim as pessoas comuns não vão entender O que esse Sarva Atma Sina Panam serviu ao casal divino em Manjaribhava Como Paramguru Maharaj A canção do Mangalarati Também está falando sobre a Manjaribhava Seva Manjariceva Depois disso Que linda essa descrição do Mangalarati Na verdade Nishanta Lila Passatempo do fim da noite Está Nessa canção de Mangalarati É a própria essência do que está descrito no Shikrishnam Bhavanamrita Que linda essa descrição desses bhavos Nesse livro Nesse livro Shikrishnam Bhavanamrita Tem uma descrição tão linda do Nishanta Lila O serviço das manjaris Até mesmo onde Larita Vishaka e as saques não podem entrar As manjaris Nesse kundja De forma totalmente livre As manjaris entram e servem o casal divino Todo dia a gente canta o kirtan no Mangalarati Mas como saborear esse bhava dessa música Entende? Que lindo esse bhava O que eu posso descrever? Então existe o lótus azul e o lótus dourado Os dois estão juntos Então o brilho dos dois lótus estão se misturando Então como o brilho do lótus azul e o brilho do lótus dourado O brilho do lótus azul e azul o brilho do lótus dourado e dourado Essa refugência Essas duas refugências estão se misturando E estão deixando aquele kundja de forma tão linda onde Radha Krishna estão dormindo Agora eu devo dar uma belíssima descrição Eu escrevi Quem que entra nesse kundja? Primeiro as saisakis as manjeris As manjeris estão olhando ali nas frestas Depois Elas entram no nivrita nikundja Nesse kundja confidencial As manjeris E elas acordam um casal divino Que linda essa descrição Ele descreve tudo isso O brindadeve arranja tudo isso para acordar Radha Krishna Então as manjeris vão naquele kundja e acordam Radha Krishna e arrumam as roupas deles os ornamentos deles Aí depois Lalita Vishaka que entram no kundja Então quem que tem realmente o adhikara passe para entrar nesses nivrita nikundjas Esses kundjas confidenciais Só as manjeris Então isso é Ananda Samudra Magna O sada que é muito elevado Ao se lembrar e falar esse harikata Ele canta o santo nome Ele fica absurdo em bava É, sua vida é bem sucedida Se você tem algum samskara de vida passada Praktunik samskara Então a loba vai vir para você Kobisa Porque essa samskara de vidas passadas traz você Se você tiver cobiça pra alcançar isso você vai ficar ansiando Vishanato Chakavai atupado dá um exemplo Se alguém está com vontade de beber leite por exemplo Então ele vai ter que ir até uma pessoa que tem uma vaca pedir pra pegar um pouco de leite Mas a pessoa Dona da vaca era muito bondosa e te deu uma vaca inteira Porque você está todo dia pedindo leite pra ele Tipo 3, 4 dias seguidos Aí seu homem falar pra você Eu vou te dar uma vaca e você pode cuidar da vaca você mesmo Aí você vai poder Você mesmo pode cuidar da vaca e pegar o leite Então nos 2, 3 primeiros dias eu te dei leite Mas agora eu tenho mil vacas Então quer saber eu vou te dar uma pra você mesmo cuidar Ou seja Esses Jerassikajanos vão falar Harikata pra você por misericórdia Mas depois se você tiver realmente essa loba essa cobiça aí você vai fazer o sadhana pra alcançar isso Então se você tem essa cobiça você faz sadhana pra alcançar isso Então primeiro ele vai te dar um pouquinho de loba Ou então se você obtiver essa loba aí você vai querer alcançar Que nem a história do leite eu falei No início ele até te dá o leite 2, 3 dias ele te deu o leite mas depois ele falou não vou te dar uma vaca você cuida e pega o leite Porque eu tenho mil vacas então você cuida da vaca e você mesmo tira o leite dela Então criar a vaca é o nosso sadhana nessa comparação O leite é o premo na comparação Se você não cuidar da vaca direito não alimentar a vaca você acha que a vaca vai te dar leite? Mesmo que você tenha cobiça não vai dar lá não dá pra chegar lá você tem que fazer o sadhana Nesse livro Raghavarta Machandrika Shilavishonati Akavata Padra explica muito bem sobre isso Esse tem cinco tipos de sadhana Quantos tipos? Cinco Amanhã eu falo que já deu a hora A gente tem que discutir essas coisas A gente sempre ouve sobre o Vaideh Bhakti Sadhana Mas o que é O Raghavarta Bhakti Sadhana? Cinco tipos de sadhana em Raghavarta Bhakti Sem fazer sadhana não dá pra alcançar a meta Você tem que fazer Bhakti não tem que fazer sadhana Amanhã a gente fala sobre isso Tente se lembrar sobre isso Os cinco tipos de sadhana de Raghavarta o que é isso? Amanhã eu falo hoje não vou te dar uma curiosidade pelo menos O que é isso?